Letra do nome, sobrenome, o apelido da pessoa que vai mudar a sua vida em breve. Vamos descobrir quem vai mudar a sua vida em breve? Bom, é uma pessoa que vem realmente pra sua vida, trazendo uma estabilidade, trazendo segurança, tá? Essa pessoa chega na sua vida querendo curar algum trauma. Essa pessoa vem pra te trazer uma estabilidade na sua vida amorosa e uma segurança afetiva e financeira pra algumas pessoas, tá? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Primeira letra, a letra M. Segunda letra, a letra J. Terceira letra, temos a letra O, do nome, sobrenome, do apelido. Quarta letra, a letra S. E a quinta e última letra, a letra K, do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que chega pra mudar a sua vida. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776.